Bananá Eu dançava com uma palavra A bananá começou a dançar E passou a menina bastida Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só você já Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te pego Se eu te pego em paz Vamo comigo tudo Sábado A galera começou a dançar E passou a dançar Eu te pego em paz A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Eu dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Mas se você me matar Ai, se eu te pego em paz Ai, se eu te pego em paz Felicia, felicia Assim você me matar Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego em paz Ai, se eu te pego em paz